Bom dia, gente! Então, estou aqui hoje de Yumemi fazendo cosplay de Kakegurui Eu só faço cosplay de personagens, me identifico, no caso, me identifico com ela Tirando o fato de que ela odeia os fãs, mas assim, ai, a vontade da fama dela e sucesso E vontade artística, assim, ó Eu, então, assim, estou dela hoje, né, aproveitando que estou fofinha Pra falar, né, dar meus conselhos amorosos Então, me sigam no Instagram, porque foi lá que eu botei uma caixinha de perguntas E pedindo pra vocês perguntarem o que vocês quiserem, que hoje eu vou dar uma lida em algumas aqui Porque toda vez que eu boto caixinha de perguntas no Instagram, vocês ficam pedindo conselho e eu fico, tipo Gente, por acaso eu tenho algum relacionamento que... pra vocês me pedirem relacionamento, gente Os vídeos que eu faço no meu canal é só sobre coisas que dão errado, principalmente com o boy Mas mesmo assim, a galera me pede ajuda, não sei, mas então eu decidi... decidi fazer Então, eu vou começar por uma, que é a que eu mais recebo de mais diversas formas Perguntas diretas ou contando uma história Até chegar num ponto que é basicamente assim Você gosta de um cara que é cuzão Ou você gosta de um cara que você não quer gostar Ou você racionalmente sabe que um cara é cuzão Mas... ai... É basicamente o maior problema de todo mundo E assim, o meu conselho para isso, porque eu já passei por isso bastante, né E a única coisa que dá certo é assim, a gente quer ficar com ele, né Só que ele é cuzão, então a gente quer esquecer ele E daí a gente segue as dicas mais trouxas da internet, aí bloqueia Ai, nunca mais vê ele E isso é um grande problema, porque você sabe que ele é cuzão Só que você lembra dos bons momentos que vocês tiveram Então você fica idealizando aquilo e você fica com saudade daquilo E aquilo fica muito maior na sua cabeça do que realmente foi Fica muito melhor nas suas lembranças do que realmente foram E você fica idealizando você encontrar com ele de novo O que você poderia falar Então assim, a sua memória é boa, perfeita E mesmo você sabendo que ele é cuzão Você vendo atitudes dele de cuzão assim de longe Aquilo tá muito romantizado na sua cabeça Quanto mais você se afastar, mais você vai idealizar E vai ser mais difícil de você superar Então... ai, já aconteceu comigo várias vezes, né Uma vez eu era assim com o Piá Até que um dia... eu nunca mais vi ele assim Até que um dia, depois de muito tempo Eu vi ele, eu encontrei com ele num rolê assim E daí, sabe quando você olha a real? Sim, é que nem quando você conhece uma pessoa da internet E você, sei lá, você se decepciona, sabe Tipo assim, era tudo aquilo, mas quando você conhece Você fica tipo... Gente, foi assim, quando eu vi ele de novo Depois de tanto tempo Eu falei, nossa Era isso Mas não era aquela coisa só racional Que a gente sabe que ele acusou Você brocha, tá ligado? Porque se o cara for um merda mesmo Porque se você não gosta dele Se você quer não gostar dele É porque ele é um merda Então quando você vê aquilo de novo Você vai ficar... Hum... Que bosta, tá ligado? Então o melhor não é se afastar É você se aproximar Mas tem também outras pessoas, né Que você vê com frequência Mas você não quer Então você vê, mas você não deixa Você fica É a pior coisa que você pode fazer Além de que você passa vergonha Você sempre acaba se embolando Então assim, ó Não gosta do piá Mas tá afim dele Ele é um crush teu Vocês estão... Na verdade, mas fique muito tempo com esse boy Até você enjoar dele Até você começar a realmente ver defeitos dele Até você parar de essa idealização Porque uma hora isso acaba, tá ligado? Quer dizer, não acaba Mas tipo, você começa a ver outras coisas E quando você começa a ver ele como uma pessoa um pouco mais real Você meio que tipo, fica... Hum... Não é que você pare de gostar dele Mas você para de... De endeusar tanto a pessoa, sabe? Você fica tipo... Ah... Tá ligado? Se é uma pessoa que você não quer gostar É porque você sabe que tem alguma coisa ruim Você só precisa entender Vai, vai atrás mesmo Dê muito Até você conseguir ver a merda Ou sei lá, você tá andando sem ver a pessoa Vê a pessoa de novo, cara Fala Cria um fake e conversa com a pessoa, tá ligado? Só pra você ver assim, de fato Pra você internalizar que eu sou um lixo Assim, né? E você tipo... Você brocha completamente É a sensação mais maravilhosa do mundo Esse é o meu maior conselho Pra maioria das histórias que eu tô me mandando, né? Como arrumar um boy fora do Tinder? Boa pergunta E que não more a 10 mil quilômetros longe de mim Amiga, você perguntar isso pra mim Que foi pra Londrina pra ver um piá Então tipo assim... Não sei É sempre assim, amiga Moram longe E se eles não moram longe Quando você gosta dele Eles se mudam Conversava com um menino E ele não me responde mais Pior que ele é feio O que fazer? Ai, a pior coisa do mundo Eu sofri por um boy feio Mas infelizmente é a coisa mais comum Também é a maior coisa que vocês me mandam aqui Nossa, uma vez eu gostava de um cara muito lixo Eu via as coisas que ele postava Eu ficava... Como é que pode? Que ridículo, tá ligado? Ridículo Eu tinha nojo de mim Tinha raiva de mim por gostar de piá assim Mas são desses que a gente gosta Porque tipo assim Ele é um piá tão bosta E se ele não gosta de você Você fica puta Porque você pensa Eu sou muito foda Como é que um piá lixo desse Não gosta de mim? Então a gente fica tentando conquistar aquele cara, tá ligado? Mas eu garanto que no momento Que você conquistar esse cara feio Esse cara lixo Você... É passa, sabe? É mais coisa de ego, tá ligado? Bibi tem dois boys gatíssimos Mas eles são irmãos Ai, podia Pega os dois Eles são irmãos Eles não vão ficar bravos um com o outro E se eles ficarem bravos um com o outro Eles são irmãos, cara Um dia eles vão se resolver, tá ligado? Eles não vão brigar pro resto da vida Com a de uma mina, tá ligado? Então sim, aproveita Gosto de um menino psicopata Que eu posso fazer Ai, amigas São os piores Sofra muito Mas no dia você aprende Depois quando você vê Outro boy psicopata Você já sofreu E daí você... Você já saca de cara Daí você fala tipo Hum, vou nem me envolver Ou se ele for gato Você fala Só vou dar e vou cair fora, sabe? Sofram muito É meu maior conselho pra todos vocês Sofram muito Porque depois você fica mais imune, tá ligado? É uma delícia O boy não quer ficar comigo Porque eu peguei o amigo dele Mas ele falou que me quer E eu quero ele Nossa, mas que... Essa é porque o amigo não pegou Eu tô sentindo o quê? Dona de você Ai, gente Eu já peguei tanto rolê Daquilo em Curitiba Pelo amor de Deus Que 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 tem? Ai, ai Fazendo com o doce, amiga Sai fora, mulher Que chato Pelo amor de Deus Ai, sem paciência Eu moro no exterior E os caras daqui não sabem que par E não acham brasileiro O que fazer, amiga? Acham brasileiro Pelo amor de Deus Todo mundo que já transou com gente gringa, assim Reclama, cara Ou, sei lá Tentar colar, sei lá Na Itália Ou na Espanha Daí dizem que os boys de lá são legais Não sei se você tá na Europa, tá ligado? Pegava um boy Agora eu pego um amigo dele Sem ninguém saber Sou puta? Olha, se você é Eu também sou Não tô conseguindo superar minha ex Vai amando outras pessoas Daí você esquece Eu já superei um cara conhecendo o outro, na real Tipo assim O cara era tão perfeito Que eu esqueci de tudo na minha vida Tem um mino que tô gostando E ele fala que tá gostando de mim Só que ele tá me enrolando demais Amiga, ele só quer te comer Mas se ele te come bem Então só dê Mas ele fica falando essas coisas pra você Porque ele quer continuar te comendo É... Fique feliz Porque você transa bem, então Bibi e os homens têm medo de chegar em mim E levar fora O que eu faço? Chego dando paulada? Chega, amiga Talvez eles gostem mais ainda Acho que você vai ter que ser ativa da relação Tô afim de dar pra dois caras Mas os dois são BFFs Como proceder Amiga, não faço a mínima ideia O que tu acha de ceder as vontades do namorado Mesmo que a pessoa não goste da coisa? Você fala de sexo? Porque assim, eu acho que Você pode até fazer o que o outro quer Só que você não vai estar querendo fazer aquilo Então não vai ser bom Então, sei lá Abra um relacionamento E é isso Ah, também me perguntaram aqui Que eu já vi Você acha que monogamia funciona? E também já perguntaram O que você acha de relacionamento aberto? Eu falei Achei essencial Eu, não sei vocês Mas eu só consigo ter relacionamento aberto Porque, cara, eu amo flertar, tá ligado? Então eu não vou abrir mão de uma coisa que eu amo E que me faz viva Por uma pessoa só pro resto da minha vida Isso não faz sentido E eu também não quero namorar alguém Pensando que um dia eu vou terminar Sabe? Ai não, porque eu vou namorar você Mas depois um dia eu vou querer ficar com essas pessoas Então eu vou começar uma coisa Sabendo que eu vou terminar Sabe? Se você quer ficar com alguém Essa pessoa tem que acrescentar, tá ligado? E antes de tudo tem que ser teu amigo E quando você tem amigos Os teus amigos não deixam de viver as coisas dele Por sua causa, sabe? Então tem que ser a mesma coisa com o namoro Então pra mim, cara Só é possível um relacionamento aberto Boys é a droguinha, vale a pena? Claro que não Mas eles são tão errados que são gostosos Sinto que nenhum homem está no meu patamar Preciso de ajuda pra gostar de algum Eu já falei que eu já passei por isso, né? Já no meu vídeo que eu fiquei 10 anos 10 anos? Ai, bati na madeira 10 meses sem sexo Que eu falava Eu não consigo dar pra ninguém Porque ninguém está no meu patamar, tá ligado? Paciência A questão é qualidade, né? Não é quantidade Ou você é muito fodida de transar bem toda hora Só consigo pegar e não gostar Mas me apaixonar Tomei trauma O que eu faço? Amiga, não é trauma É experiência Você só vai se apaixonar de novo Por alguém que for realmente muito foda O resto eu continue pegando e descartando Porque é assim mesmo Toda vez que eu gosto de um bad boy Ele muda E fica emocionado, meloso E isso me irrita Um dia você vai achar alguém Que não vai sair da vibe Tipo assim Eu quero ficar assim por você E não você por mim Tipo Para Bibi, como convence o meu namorado A fazer gangbang comigo? Ai, sendo que ele quer menagem Ai, que menagem Quer o quê? É você e mais uma mina? Ai, que brega Se for ele mais um cara Ai, amiga, manda real Quero vários caras me comendo Bora Espera a pessoa certa No momento que eu me libertei Que eu me libertei da minha virgindade Daí eu pude dar para qualquer um Sem receio A propósito A propósito Você me ajudou muito na minha liberdade sexual Obrigada Fofa Tenho coisas mal resolvidas com meu ex Deve resolver? Amiga, se você não resolver Vai pesar em outros relacionamentos teus Você vai tomar no cu Então, olha Leia a tua própria pergunta Porque, pelo amor de Deus Você acha que existe idade certa Para entrar num relacionamento? Eu vejo um monte de gente falando Ai, porque namorar jovem Me deu trauma Ai, gata Pelo amor de Deus A gente jovem, adolescente 14, 15 anos Por aí É a idade para a gente namorar É claro que a gente não pode namorar Alguém super mais velho Ai, é um problema Ai, se namorinha Namorinha com a gente da nossa idade É para a gente tomar no cu Não é trauma É aprendizado, mano Para você parar de ser trouxa Imagina você com 18, 19, 20 anos Tendo esse probleminha Que você devia ter com 15 Achando que o teu relacionamento É diferente de todos os do mundo E que com você vai dar certo Coisas que não dão certo E daí quando a pessoa é adulta Ela tem já o dinheiro dela A liberdade dela Então ela se fode muito mais Por alguém Então, ó Nos 14, 15 anos Na verdade Precisa começar a ter uns namorinhos Entendeu? Entender como é que funciona O relacionamento O que fazer Quando seu namorado Quer te dividir? Ai, agradeço Amo meu namorado Mas quero dar para outro cara Que também quer me comer Estou super na merda É por isso que eu abro o relacionamento Imagina você Querer fazer alguma coisa E você se priva Por alguém que você gosta Se alguém que você gosta Ela tem que te acrescentar na tua vida E você é jovem Você acha que vai passar o resto da vida Com ele? Eu já comecei o relacionamento Falando sobre isso Entendeu? Porque eu já me conhecia Mas vai que você descobriu isso só depois, né? Eu não sei Não sei como começar a falar Simplesmente Senta aqui Vamos conversar Que nem diria Bianca Pegar guri mais novo Dá bom Porque, tipo Ele pode ser infantil Por não ter tido muitas experiências E tal Então, eu já falei Umas 10 vezes De um piá de 18 anos Que eu peguei E que ele me comeu Achando que tava Num filme pornô Ele só não tava No meu piores sexos Que eu acho que eu não tinha dado pra ele ainda Enfim, assistam Top 5 piores sexos Mas, assim Não bota fé em pessoa mais nova Vale a pena investir na mesma pessoa Por mais de 2 anos Só porque você ama muito ela? Vale, né? Porque foi o que eu fiz No meu último namorinho E deu muito boa Foi super top Tem essa de, tipo Ai, passou 2 anos Supera, não sei o que Amiga, faz o que você quiser, sabe? Não liga Porque as pessoas vão achar E, bom Eu acho que eu respondi A grande maioria aqui E me sigam no Instagram E acessem meu site Pra ver minhas fotos de cosplay Tá bom? E é isso Espero ter ajudado Beijos E até o próximo vídeo Manda um tchau, do Fala, tchau, né? Tchau